Sejam bem-vindos ao jogo de celebração do Batalha da Aldeia há 4 anos. Eu acho que tem gringo, então faz que ele vai ficar assim, ó. E... sai! Eu acho que... Batalha da Aldeia, gringo? Gringo, gringo, gringo. Que nem o Bruce Buffett lá, como que é? Bruce Buffett. Isso. O Schwitz Time é seu, do Jafraga. E... está rolando a bola! Ah, não está, não. Faltou. Bravo, bravo, bravo. Vamos começar então a transmissão. Meu nome é Julio Gaspar, estou com vocês. Sou comediante stand-up. Estou aqui do meu lado direito com o MC Brinquedo. Instagram... Meu Instagram é T, T de tatu, H de homem, E de escola, Brinquation. Entendeu? Segue lá que o pai é muito brabo. E, mano, vamos comentar, vamos falar mal de todas as pessoas possíveis, ofender todos os jogadores e destruir todas as autoestimas. É isso. Porque é um programa para a família. Exato. E para quem não tem também. E do meu lado esquerdo, temos Nani, que está torcendo para o time do Lucão. Certo? Certo, certo. Nani, namorada do Lucão, faz rap, Nani? Não, não faz rap, acompanha o rap. Sou fã de rap. Só acompanha, é fã, assim como todos nós. Assim como o Brinquedo, né? Eu gosto muito de rap. Tu é fã, né? Eu gosto muito. Pode crer. O Brinquedo vai comentar aqui junto com a Nani. Eu acho que ela vai comentar somente com o Lucão. Mas então eu vou perguntar mais para ti aqui também. Para ser mais parcial. Time do lado direito. Lado direito da cabine aqui. Time do Magneto. Número? Vamos ver se a gente tem. Manda os caras virarem de costas. Não, eu tenho aqui, ó. Bob 13. Com a camisa 13, Bob? Camisa 13, o Bob. Léo casa 1 com a camisa 1. 24 Magneto, tá escrito. 24 Magneto. Então, vamos lá. Escalação. MC Brinquedo na escalação, vamos lá. Lembrando que o time aqui da direita, né? Direita. Direita. O time da direita vem numa formação nova, que é a formação de quadrilho. Certo? Eles estão aqui, né? Pra lá. Pra lá sempre. Olha que homem bonito ali. É que vocês que estão na câmera, vocês não podem ver. Mas tá uma ótima visão. Fala mais alto. Fala mais alto. Tá dando pra ouvir? Tá da hora, tá da hora, tá da hora, tá da hora, né? Tá da hora, tá? É isso. Som testado, câmera rolando. Pra começar, temos aqui a escalação. A escalação, temos aí, ó. Drizzi com a 7. NW, Nicolás Walter com a 10. Neo com a 14. GG. Suco de fruta com a 24. Ai, Magizinho. Magneto com a 9. Black, 11. Turex. Jafari, 9 e 7. Mano, Jafari é muito. É... Lá vem Brasa. Brasa acabou, chutou. Defendeu o goleiro. Começou. Bob 13 perdeu. Não acredito. O Bob aqui, como jogador, é um ótimo apresentador, certo? O Bob 13 pediu hoje só a bola rasteira porque o cabelinho não pode desmanchar. O Bob... Tá empenhado, tá empenhado. Carrega, pessoal. Carrega de bom. O que o Bob tem de futebol é o que ele tem de cabelo natural, cuzão. Opa, opa! Juiz mandou seguir. Na bola, na bola. Magneto tomou na bola. Passou. Vamos, Juiz. Vamos, Juiz. Vamos, Juiz. Vou falar pra vocês que vocês não vão entender muito. Que eu vou comentar aqui hoje que o barulho é imenso. A confusão em campo é imensa. O uniforme parece que eu tomei LSD. Pra... Pra narrar o jogo. E olha só. O chute. Cusão. A galerinha que joga Free Fire, sabe quando a mira não tá automática? Que não... Entendeu? Exatamente. Eu acho que vocês tiveram a noção agora. Comentário pertinente. Tamo no Twitch. Free Fire. Isso aí tem tudo a ver. Eu acho que eu tô falando com o público o álbum, Sérgio. Tem time? Tem nome aí? Os times? Ô... Ô, o Eliezer. Ô, o Eliezer. 0x0. O jogo tá feio. Pegado. Três chutes no gol. Todos pra muito longe. É a bola no alto. Só tem foquinha. Eu acho que tem muita gente. Quero pedir uma recontagem de jogadores. Vamos pedir uma recontagem de jogadores? O brazo acabou de tomar um chapéu. GOOOOOOOL! De quem, Brincation? Foi, mano, do time branco, só isso. Não, o jogador, o jogador. Foi o Jorge, o bombadão ali, o lutador de MMA. Ninguém viu, a gente tá na altura do campo e não conseguimos ver quem fez o gol. Mas... Vá! Aqui no esporte interativo você tem um show de imagens. São tão boas que nem nós conseguimos ver. Mas gostei, um chute e um gol, não foi? 100% de aproveitamento. Se fosse no torneio início... Tu acha que o ataque tá pior? Desse lado aqui? Se tá pior aqui eu não sei, mas melhor que o outro tá, viu? E a bola sai em linha de forma. Técnico reclamando aqui que não foi mudado o score no placar eletrônico aqui. Tá 1 a 0 já. Brasa com a bola. Dá o giro no Bob Marley. Passa aqui pra Feijão. Feijão abre na esquerda. Ai! Ai! Pegou a bola. Magneto. Puxou, hein? Puxou. Mas o cara é a muralha. Verdade. 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 Quem que é o 777 pra galera de casa saber? É o... Lá, ó. Baixinho aqui. Liga a escalação aí. Eu não sei se tem esse número. Esse número é muito alto. Ó o Fabio Brasa com a bola. Ele que não pode correr muito pra não ficar em impedimento, né? Ai! Pegou a bola. Recupera. Bonito. Voltou pro... Voltou pra zaga com o Feijão. Feijão no meio. Opa! Cisco. Pisou no gato. Prensada. Bola. Não vai que não vai. Ratola agora. Ratola na bola. Joga muito. Melhor chuteira do jogo é a que ele tá usando. Bola na área. E... E o gol! Ratola lá, 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 lá. Golaço! Vou calar pro banco não ficar na frente da câmera aqui, ó. Muita bagunça aqui no Twitch. Muita bagunça na transmissão. Vou tentar narrar pra vocês. Com os comentários dos meus amigos aqui. Mas todo mundo resolveu comentar a partida no dia de hoje. Vamos bater o... Vamos bater o meio campo. Voltar pro jogo. Tá dando briga. A galera quer trocar. Quer fazer substituição. E aí, fala aí. Estamos aqui com... Artilheiro do campeonato. Dá um depoimento. Dá um depoimento. Todo mundo fala pro time dos caras tava uma panela. Todo mundo chorou. Mas aí... Favela que vence, caralho. Aê, caralho. Mas tá empatado. O mato que viveu a vida e eu tô dando condomínio e ela falando da favela, certo? É isso aí. É isso que a gente vê. Hipocrisia. E ele falou, favela que vence tá empatado, hein? Ninguém tá vencendo. É, agora fala do condomínio que você mora lá na Penha. Tá um a um ainda, é isso? Estamos sem placar. Estamos sem placar. Um a um. Opa! Futebol. De... Jogando que nem o Davids. Brasa com a bola. Não consigo ver. Eu não consigo ver nada. Galera tem que sentar, né? Ô, Lucão. O banco tem que sentar. Não dá pra ver o jogo. Galera não quer deixar o narrador assistir o jogo. E ó... E o Hanson pegou a bola ali. Quase se machucou. Direto dos Estados Unidos. Brasa com a bola. Muito fominha. Sem ângulo nenhum. Tem de nariz. Tem de fome. Tem. E é boa fome, hein? Não, mas claro que ele é a revelação do time, hein? Fala de joga-mãe. É a revelação. É o jogador. Falta revelar. Tá com 30 anos ainda. Tá novo, né? É, tá novo. Tá ainda no... Ainda tem pneu pra queimar ainda. Tá dentro ainda do limite pro futebol. Foda. A gente não consigo... Não é o Lucão que tem 26 e parece que tem 38. Verdade, verdade. O Lucão... É fumante também, né? Aí ó, o Hanson na bola. Pegou. Cante não dominou. Ai, ai, ai. Tá lindo de fundo. Ai, meu... Que goleiro é esse? O goleiro já pode jogar futebol americano. Qual é o nome do nosso goleiro? Tô aqui com um ótimo comentarista. Arrumamos ele agora pra jogar o campeonato. Eu tava ali na rua, rapaz. Os caras me chamam do nada. Me botaram no Havan, me seguiu... Eu achei justo. Eu achei justo. E lá veio o time branco com a bola. O time branco tá na sede. Por que que o time branco tem... Eita! Ô, senta aí, meu! O juiz não tá em campo, então fica muito confuso. Cada um faz sua regra. E agora o Magneto entrou aqui. Não tô vendo mais nada. Só quando tá no meio campo. Vamos torcer pro time branco atacar. Que daí eu consigo ver tudo. Porque o Magneto tapou que já está 4 a 3 de jogo. Foi gol ou foi escanteio? Não sei o que tá acontecendo. Tá ligado no todo mundo? Eu odeio o Cris quando o Július compra o ingresso com o Perigo. Ô, Léo! Ô, brinquedo. Agora vai ser gol pra mim, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver agora. O namorado da Dani tá em campo agora, hein? Vamos ver, ó. Ele já vai entregar a paçoca na defesa. Jogando de boné é porque o sol tá forte. Mas ele botou errado. E aí? Assim, assim. O namorado da Dani falou que ia fazer gol. A gente só não sabe pra que lado que vai ser, né? É verdade, é verdade. Quem tá com a bola? Feijão? Olha o gol! Taparel! Agora o nome dele vai ser Taparel, pai. Só isso. Isso aqui é bonito. Fábio Brazo tentando uma bicicleta. Sai! Deixa eu passar, deixa eu passar. Lucão com a bola! Ó, Lucão! Aê! Zagueirão! Ganhou o aplauso da esposa. Perdeu o boné, o Lucão. Olha o gol! Vai fazer gol de boné, hein? Muita gente na frente. O lance muito confuso. E o goleiro fica com ela. Facilmente. Ó, aberto aqui. Número 11. E aí, meu... E aí, meu juiz? E aí, ó. Na minha frente aqui, ó. Chama o VAR. Pegou. Pegou a rótula aí. Valeu o juiz, mano. Valeu o juiz. Valeu o juiz. Valeu o juiz. Onde tá o juiz nessa coisa? Chama o Samu. Ninguém deu muita bola a continuar o jogo. O cara tá mancando. E ele é o dono, hein? Imagina se fosse o qualquer. Os caras tão desrespeitando o dono. Lá vem o Hanson. Boa. Bom toque. Muita bagunça. Ó, aí eu vou pedir uma recontagem de jogador. Tem muito jogador. Eu vou pedir um lugar privilegiado aqui, que tá difícil. Fazer que nem o Trump. Será que a gente consegue narrar do campo? Vamos narrar o que eu vejo. Eu não vejo nada. Tira o óculos. Por que eu não pensei nisso? E o gol! É gol, eu não sei. Calaço! 13! Boa! Bob 13. Comemorando muito aqui. Mas depois que o Lucão entrou, fez o gol, hein? Depois que o Lucão entrou, tem que dizer que melhorou realmente o time. Já fez um gol, não tomou nenhum. Tá contra o jogo? Tá lá, ó. Não é placar aqui. Ah, não é? Então, dois a um, eu acho. Não, três a um. Injusto. Injusto. Tá três a um. Três a um. Não, dois a um, não é? Não sei. Vamos pedir pra nossa produção informar pra gente. Dois a um. Dois a um, então. Dois a um, dois a um. Agora melhorou um pouco a nossa visão aqui. Já estamos vendo o jogo? Tá vendo o jogo já? Levemente. Botou o óculos de novo? Alguma coisa eu vejo. Lucão na bola. Lucão, Lucão. É um pé de ganha. Fábio Brasa com a bola. Foi pra cima, mas a zaga fez ali o quê? Ele tentou, tentou. Desarmado. Desarmado pelo Kant. Dá pra jogar no Corinthians já, hein, Kant. Ó, feijão. Vem com ela. Nicolás Walter, speed drible. Aí! Speed drible. Speed drible. Mandou bem, foi bem. Lateral, foi lateral. Tem que tentar. Outro... E aí, Léo? Pois é. Entrou o Helsinki aí, ó. Bigão é o número zero. Sacanagem, hein. Camisa zero. O Lucão saiu? Ah, tá ali. Tá ali, tá ali. Mano, eu acho que se eu estivesse em campo, esse jogo já tinha acabado. Ah, com certeza. Tinha acabado com o jogo. Um pé de ganha lá. Fábio Braz sempre recuperando. Tocou pra quem? Drizzi. Ai, me recebeu de volta. Ih, o gol. Uh! Ia ficar bonito, hein. Ia ficar bonito. Drizzi é uma caixinha de surpresas. Demais. Cante com a bola. Ó, recebeu bonito, hein. Apolo. Vem com ela. Ih, empurrou, hein. Tá dando briga aí, hein, mano. Tá dando briga aí, hein, mano. Vocês não viram aqui, mas deu um bate-boca ali, não foi? Futebol bom é quando eu tô empurrada. Se estranha, com certeza. É tudo amigo, né? Empurrada bom é que eu não tô no meio. Narrando só, né? Exato. Quem é esse? Não, eu nunca vi na memória, né? Não conhecemos, mas deu um bom passo pro Cante. Cante perdeu. É, Cante perdeu. Pediu escanteio, não ganhou. O time de feijão ficou com a bola. Ó, Lucão pediu, não recebeu, né? Não é só pedir e receber. Exato. Tem que ser, tem que ter amizade. Tem que ter reciprocidade. Claro, vai, passa, né? A comunicação é a base. É verdade. Ó, Lucão na bola. Vai cruzar. E aí, perdeu. E o Drizzi deixou passar. Oferecimento. Mostelos furos. O furão. O furão. Conhecido como Drizzi também, né? Exato, exato. Conhecido como Drizzi. Goleiro na bola, vai trocar pro Bigão. Não teve coragem de tocar no Bigão. Achei sacanagem. Podia ter saído na correria. Também achei. E o gol do Lucão. Vem, 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 vem. Beije, beija, beija. O Brasil vai a loucura. O Brasil vai a loucura, família! É um momento épico. É um momento épico no canal da Twitch na aldeia. Um beijo. Lembrando que o próximo beijo é o MC Brinquedo, hein? O próximo gol, parça. Se o Mike fazer um gol, ele vai me beijar, lembrando, hein? Lembrando. É isso. É isso, é isso. Agora o futebol anda, minha gente. Agora vai, hein? Agora vai. Tá em quanto jogo o Brinquedo? 3 a 2. 2 a 2. Olha o Lucão de novo, olha o Lucão de novo. Caralho, que gol. Sozinho. Se perde, é o corinthiano. Rolou um balão agora do Drizzi. Porra, o chapéu raço, irmão, no bigão. Vem com ele, sensei velho. Olha o canjo. Parece futebol fenômeno de colégio. 12 pessoas na bola. Recupera o time branco. Zulusão. Vai, Lucão! Vai, Lucão! Pega o goleiro. Quase gol de mão, hein? Quase gol de mão. Seria a primeira vez. Vai, bigão! Eu acho que o short do bigão tem que ser menor, hein? Pra ele ter mais velocidade, não acha? Tem que ser aquele de ciclismo, não tinha aquele... Mano, pro bigão ser mais rápido falta muita coisa ainda. Falta, né? O short é a menor dos problemas. Literalmente menor. Com certeza. Tiro de meta na cobrança de um lateral. Tá bonito o jogo, hein? Tá bonito o jogo. Tá bonito o jogo. Você não vê a qualidade dessa na Champions League. Passou errado o bigão. Quase tomou o gol. O time branco. Não tô vendo aqui que tem meio time na frente. O mapa da mina tá no Zulusão, Paz. A dupla bigão e Zulusão é o Oslo e o Helsinki do La Casa de Papel. É isso aí. Em vez de roubar o banco, eles estão roubando vaga no time. É verdade. É cota? É isso que tá dizendo? Não gostei disso aí. Aí é você que tá dizendo. Aí é você que tá dizendo. Vamos lá. Falta marcada, hein? Tá vindo a bola. Tá vindo? Não é isso que tá dizendo? Tá escrito tá vindo. 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 Dizem até que usam a mesma letra aí no rap. Não sei se copia mesmo. É. Vamos ver se é isso mesmo. Ó o ratão. Ratão da camisa 69. Eu não sei porque esse número. Não sei porque... É que ele faz muito, né? Quem faz muito gosta de esbanjar, irmão. Tá vindo. Quem faz muito? Tem gente que tá de quatro aí. Não tem... É. A camisa do Bigan é 24. Meio subjetivo. Faz sentido. Ih! Botou a mão. Não sabe se é vôlei. Não sabe se é futebol. Se é handball. Vamos explicar pra ele. Cadê o VAR? Cadê o tutorial do jogo? Bola na área. Estranha. Pra ninguém. E o gol! Bolaço! 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 É isso aí. 69. É isso aí. Mostrando que não tem tempo ruim. Erratou! Me engravida! Lindo! Ganhou o teu beijo, não ganhou? Ganhou, ganhou. Enche. Tá do seu lado aí. Eu não sei se você percebeu, Lucan. Maikin na bola. Querendo mostrar que no freestyle... Lixo! Do futebol também. O Maikin que é muito bom escrevendo, né? Muito bom fazendo batalha. A gente vê. Maikin tá jogando no comporte de filho de vó. Vamos falar da parte física aqui, velho. Eu achei que ia vir uma partida de futebol, mas eu tô vendo um impact. A galera tá achando que tem alguém aí que não tá dando o seu melhor, não tá dando o seu máximo? Não, o difícil é achar alguém que tá fazendo alguma coisa em cima. Eu acho que estão jogando o máximo. Tá todo mundo chato. Ô, Nicolas! Ô, Nicolas! Dá uma palavrinha aqui, velho. O que você tem a dizer do seu desempenho aí? É, foi razoável dentro do limite do possível. A probabilidade mostra, né? As contas. Calma, velho. Faz que desculpe na entrevista, mano. Tô zoando, tô cansado. Mano, sei lá, velho. Eu fui básico. Eu fui alguém azul no Inter em 2008. Não, sabe que eu só tinha me aqui. Eu só tinha me aqui pra você pegar a água pra mim, né? Calma, calma! Fechou! Ele não pegou a água pra mim. Vocês viram, vocês viram. Um pouco desumilde. Voltando ao jogo aí... Esse é o ídolo de vocês? Vai acabar mostrando aí na Twitch que a gente não tem as condições de trabalho necessárias pra efetuar o que a gente veio fazer. Olha o Johnny. Olha o Johnny. Olha o Jorge. É o Jorge ou é o Johnny? Não, o Johnny é o... O Johnny é ele. O Johnny é o rapaz do cérebro privilegiado. Boa, 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 boa. Aos pouquinho eu vou conhecendo. Bonito, hein? Bob 13. Sozinho. Quase perdeu a peruca nesse movimento. Cadê o Lucão? Substituição. Lucão, né? Artilheiro do campeonato com um gol junto com todos os outros. Ou é não? O Ratão marcou dois já, né? É, o Ratão brabo. Marcou dois. Bob 13. Lucão. Recuada. Pode voltar com o goleiro. Volta com o goleiro. Não arrisca. Ele arriscou. Arriscou e é... Somente lateral. Encostou na rede em cima. Muito arriscado. Cobrança já direto pro ataque. Deixou passar. Era bom jujiteiro, né? Mas no futebol tá... Tá um pouco devagar. Tá triste. Ó, Bob 13 na bola. Bola batinha. O Bob ele é muito bom quando ele não tá olhando o que ele tá fazendo. Se ele prestar atenção, mano. Esquece. Bola enfiada. Mas é só trabalho pro goleiro. Lucão na bola. Olha o Lucão. Mikezinho no meio. Chutou na violência com maldade no... Meu Deus do céu. Quase do meio campo. Beleza. Vamos falar do goleiro dessa vez, hein? Pode falar. O Mike até agora participou tanto do jogo quanto eu participei do 11 de setembro, velho. Impressionante. É verdade, né? Pau a pau. Tá pau a pau as nossas participações. É bola... É bom que o Gui tá marcando posição, né? Todo mundo na mesma posição. É tática, é tática. Johnny. Futebol total. Totalmente perdido. Sobra com o Lucão. Meio. Com o Mikezinho. Toca na violência desnecessária. Pera, eu gostava dele quando ele não tava participando. Aí ó, o Mike termina a participação dele. Lucão na bola. Com zero toques, zero passes. Zero eficiência. Braço cobra. Pra Magneto. Marcou. Ah, o tanque do futebol. O brinquedo querendo tirar a casquinha dos jogadores aqui. Tem que estabelecer um clima hostil, sabe? Lucão! 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 Vem! Vem! Aí ó, ignorou, ignorou a namorada. Crise no relacionamento. Crise. Crise no relacionamento. Será que esse foi pra outra? Não sabemos. Será? Será? Só ele pode dizer. Não gosta de branco não, caralho. Bola no mar. Ali ó. Treta entre técnicos. Treta, treta. Careca, safado, faz racismo reverso. Urgente. Vem com a bola. O time de azul, eu não sei o nome do time até agora. O time de azul. Oh, oh! Ah, mano. Só pode. O branco é um que dá um ratatá, né? O time de azul. A bola na defesa. Brasa. Agora sai coisa boa, hein? Agora sai coisa boa. Pedalou. Pedalou. Mandou! O Fábio está em Brasa. É ou não é? Exato, exato. Só faltou um gol, hein? Ele não conseguiu marcar ainda, né? É. É tanta gente que não conseguiu marcar. É difícil, meu. A gente tinha que ter uma lista aqui, né? De quem não conseguiu fazer nada? Não, de quem está fazendo gol, quem está... Lista de cartão amarelo. As estatísticas, né? Verdade, verdade. Que a gente precisa pra trabalhar. Então, tem o celular na sua mão, né, velho? Você podia começar a contabilizar, sabe? Faz sentido. Ó o Johnny, ó o Johnny. Ó o Johnny pedalou, pedalou. Fala com os caras, vê se a gente não consegue começar do zero pra gente começar a marcar legal agora. O Johnny passou pra ninguém. Pelo menos o futebol... Pelo menos o futebol do Johnny é bonito, né? O futebol tem que ser, pelo menos. E aí, Eiffel? E aí, Eiffel? O que você tem a dizer sobre o jogo, Eiffel? Tinha de dizer que o time estava ganhando. Tinha mais boas aí. Da hora, agora pega uma água pra mim, parça. Pega uma água pra mim. Bola na área do time azul. Será que alguém vai me dar água ainda? Descalço roubou a bola descalço. Agora merece o gol. Merece o gol. Merece o gol. Pra ninguém. Descomplicou. Bola com o time branco. Deu um elástico que ele nem entendeu como. A bola sobrou, o gol do time branco perdeu. Perdeu a bola, perdeu o gol feito. No campo com a bola. Vem o time azul. Vem descendo. Tenta enfiar, mas não consegue. Ratão tá atirando todo. Deixa Andrade nela. Sobra com brasa. Vem com Drizzi. Esse eu não sei quem é. Mas vai fazer o gol. Porque tá de frente. Chegou! Golaço. Coisa linda. Tá desequilibrado, hein? Tá desequilibrado. Tá uns 5 já pra esse time, né? O time branco não tá conseguindo marcar. Quanto que tá, velho? Tá 5 a 3. 5 a 3. Geralmente, esse jogo, ele... O time azul provocando o time branco. Esse jogo, ele espelha a desigualdade social do Brasil. A aldeia também é crítica. É verdade. Você que não percebeu. Enquanto o pobre tá com 3, o rico está com 5. É isso que você não percebeu. Fica o desabafo. Fica o desabafo. MC Brinquedo, levando a voz... Levando a voz aos que não têm. Exatamente. Agora deu uma 3. Mudos do Brasil estamos juntos. O juiz inventou uma nova regra. Acabou devolvendo pro goleiro. É fair play, fair play. Fair play, fair play. Ó, bola com o time azul. Cabelinho azul. Muito bom. Ai! Jogada linda. Brasa com ela. Perdeu! Ou o goleiro pegou? Que isso? Mano, você viu a água mexendo sozinho, velho? É água, mano. Se tu mexer, balança. Ó. Olha a grise. Nossa! É, correu, correu e não fez nada. Muita plástica. O futebol. Lá vem o time branco. O time branco tem que reagir. Tem quantas diferenças já? Uns 4? Uns 3? É a desigualdade. É a desigualdade. Andrade com ela. Pegou o Davids, né? De óculos em campo, joga muito, ó. Mas aí não foi eficiente, né? Que é o que interessa. Drizzi com ela. Passou pro Brasa. Virou tudo. Brasa comeu. Comeu dois. Comeu três. Golaço! Golaço! Que gira é esse, velho? Que gira é esse? Não foi? Comeu. Eu acho que foi, porra. É assim que fala. Aê, aê. Tu faz esse time azul aí, mano. Golaço, golaço. Acho que tá totalmente justo aí esse time. O time branco em discussão aqui pra ver quem é que sai, quem é que fica. Saiu o ratão e saiu. O juiz tá dando uma carteirada Galera não sabe quem que sai pra entrar O amigo Saiu cante, é isso mesmo? E agora o Big Mike tá sendo mais contrário Saiu cante Zulusão Gaboela Agora temos aqui as Torres Gêmeas na defesa Zulusão com ela Olhou bem Na Ui? Na Ui? Zulusão, Julo Quem é esse? Na Ui Na Ui Zulusão com ela Davi Pegou Alvarenga Alvarenga não, é Berdinás Eu queria deixar aqui meu registro O Zulusão ele jogando O Zulusão em campo É como um esquimão na igreja Sabe por quê? Se você atirar nele, ele morre Tem sentido? Não Mas é Mas tá certo Se eu atirar no esquimão ele morre Drisco a bola Limpou bonito Voltou um pouco Vai passar ali pro Smurf Pegou a bola Tá descalço e meia Olha só Pra não ficar gripado Zulusão Isso aí, a mãe que mandou A mãe falou, né? Daqui a pouco ele põe o casaco Daqui a pouco ele abre a sombrinha Tirar do cavão, né? Zulusão com a bola Sobe com ela Não passou pela Não, não dá nem pra achar uma marcação O cara tá no ataque, né? Ele não passou pela marcação Então, gente Acabei de saber que tem 3 mil pessoas Assistindo a gente aí 3 mil pessoas Então a gente vai falar com essa galera Compartilha Chama seus amigos pra assistir Com a galera Compartilha Manda o link no grupo da família No grupo do pastor No grupo da droga É isso O equilíbrio é tudo Essa é a base Essa é a base Tá quanto jogo então Pra galera que começou a assistir agora? Pra quem chegou agora Tá 10 a 1 Pro time da direita O time da direita Espero que vocês tenham o placar Porque a gente não tem Não tá assistindo Mas ó Vai bater o meio campo O time branco, hein? Ah, jogada de ensaiada David na bola Limpou Mas aí acabou o campo, né? Acabou o campo Não deu pra Pra evoluir Eu acho que tem que trocar o time, hein? O que tu acha, Brinquedo? Eu acho que eu deveria entrar Só isso que eu acho Tu não tem nem coordenação motora, Brinquedo Dizem aí Que a canelinha é de vidro E machuca fácil Mas você tem preferência? Se você estivesse jogando Que time você ia jogar? Eu acho que eu ia jogar No de branco Porque eu tô sempre Ao lado dos menos favorecidos Pra salvar também, né? Exato Eu vejo que eles precisam O time azul Eles não precisam de mim Entendeu? Eu vou na necessidade Porque o meu papo É com o povo Certo? Caralho Tá pedindo voto, maluco O maluco Tá pedindo voto No meio da transmissão O pessoal O pessoal O pessoal O pessoal Brasar na bola Vem com o Lucão Que come Mas não come o segundo E aí sobra Somente Tranquilamente Pro time branco Que entregou de graça Também Perdão Lucão com a bola Passa no fundo Vai vir Cruzamento Não veio Nem sei se veio também Que eu não tô assistindo Tem muita gente na minha frente Feijão com a bola Nil na esquerda Mas ele prefere Bater Sem nenhuma noção Sem nenhuma explicação Vai longe Bigão contundiu Bigão contundiu Agora acabou Maior perda Maior perda Acabou Acabou de melhorar o time Parabéns aí Quem quebrou o Bigão Você salvou o time branco Agora entrou O irmão mais novo Dos Hanson Tá lá na direita Olha o Coloss Kralke Põe água aí pra mim Por favor Tá certinho Qualquer porrada Que ele der É porrada Obrigado Pro Zulusão Pro Zulusão Foi carinho Foi nada Foi jogo Foi fértil Pessoal E aí o GA Mano Se você sabe Não Vai ficar Você não ia sair Vai Os caras Estavam discutindo Problema de comando Aqui ó Inventaram de colocar O GA De técnico Nem o filho Do GA Respeita o GA Pra você ter uma noção Ele tem quatro Ele tem quatro É se tem Eu não tô sabendo Difícil é ele fazer um Se tiver Tudo adotado Mas Caralho Adotou nessa idade É Lá vem Então o time azul Com a bola Roubou a Drizzi Ai passou bonito Sozinho Sozinho não tava tanto Tinha um goleiro Então ele perdeu o gol Ele não conseguiu Isso aí Isso aí Esses goleiros aí Tudo Tudo Habilidoso Eu não sei nem o que eu tô falando Mas só tô Só tô jogando palavras Algum Ó o namorado da Dani Ai Passou pra ninguém Lembrando que ele já fez dois gols Só dedicou um Exato Eu ficaria em alerta Mil com a bola Na lateral Pá feijão O próximo gol Que ele não oferecer Eu Puxava uma pata No mínimo Mas aí Você tá Falando no tweet Ah não Dando suporte A violência doméstica Ah não é eu que sou Lá vem o time azul com a bola Mas aí tentou fazer tudo sozinho E aí hoje É muito difícil No mundo que a gente vive Fazer tudo sozinho Né Quer fazer tudo sozinho Não vai fazer gol Nunca Vivemos no Brasil Quem é o Camisa 12 Quem é o Camisa 12 O Camisa 12 é o irmão mais novo do Hanson Eu não sei o nome dele É o Barra 2 É o que tá na bola Que tomou um balão Ah o Bruno Lima O Bruno Lima Que é mais famoso pelos TikToks Certo Do que pelo Rap Exatamente Ele faz a dancinha certinha É Faz os passinhos Ele tem Tem uma árvore genealógica muito interessante Pô que da hora E aí vem o time azul com a bola Lucão com ela Na esquerda E não conseguiu passar Ele não quis dedicar o terceiro gol Não conseguiu passar pelo Mirandinha Mirandinha para Ele não quis se complicar Cante com ela Não No pé do Fabio O Braza não escreve O Braza psicográfico Agora é só fazer E o gol Gol Braza Aí ó Aí ó O Braza O O Bob O Bob tá debochando O Bob tá debochando Dos países que não tem água Aí ó Jogando água No gramado Mostrando a abundância do Brasil Filma o Bob jogando água no chão Aí ó Aí família Eu não sei se vocês estão vendo Mas o Bob 13 acabou de jogar Um litro de água E aí Davids Tá jogando muito irmão Calma ó pai Calma ó Tem um filtro ali ó Ah percebeu né Filha da E recomeça a partida Vamos lá Já recomeçou quase um tempinho né Gente que deu um mole E uh Pra fora hein Deu uma assistência Agora quase marquei o gol Esse Esse que é o incrível Jaya Luke Jaya Luke Conheço bem o Jaya Luke Gente boníssima E o Mirandinha pegou na bola Perdeu o gol É o Mirandinha do outro time né Lembra do Mirandinha no Corinthians? Lembro Mas ele saiu já Tiraram ele Não é seu pai lembra do Mirandinha O chão jogou 50 anos atrás Brasa com a bola Sobe pro time Mike passou Se assustou Se assustou Ninguém sabe E o gol Tirou de clavícula O gol O que que tu achou? É onde tem corpo O cara tá tirando É velho Tem que usar o que tem Mano O mais engraçado É que o juiz é o LS O cara é o mais gordo Do foot Ele vai fazer a arbitragem AD Cozão A resenha A gastação aqui no banco de reserva Não para Um atrás do outro O Brasa acabou Quase quebrou a câmera Custa muito caro Não valeu esforço O Brasa acabou de quebrar a câmera Aqui O Brasa acabou de quebrar a câmera da aldeia Será que temos um novo Rafa Moreira? É aqui Aqui né Novo Rafa Moreira Aqui ó Fábio Brasa quebrou a câmera da aldeia Rafa Moreira quebrou o microfone O Brasa quebrou a câmera da aldeia Valeu Marinho Valeu Mas o que você fala sobre essa daqui Cara acho que é lamentável O rap só tem a perder com isso Total né Mostrou o que? Mostrou soberba né Mostrou soberba Soberba Mas foi empurrado também né Ou não? O cara morde a sopra Pode ser que Não eu entendo os mentiros Eu também quebraria Faz sentido pra caramba O Johnny voltou com a sua camisa Johnny ó Tu lembra quando o time branco fez um gol? Lembra dessa época? Faz tempo hein Faz tempo Só dá time azul hein brother Mas também só joga famoso né Mas tá cansadinho Ó Opa bonito Mas ele não conseguiu o lateral É muito cacique e papoco índio Muita gente falando ao mesmo tempo Mikezinho a bola Pode fazer? Acabou de acontecer um milagre aqui ó Um milagre Algo que nunca aconteceu antes Bob Bob o que você tem a dizer? Suco de fruta Acabou de chupar aí ó Um verme mesmo Pode crer Mikezinho mais um dele Que o primeiro tinha sido Outro dia aí né Na fecha de três anos Eu nunca vi Eu conheci ele desde do pré Eu nunca vi ele fazer um gol Pode crer Bob 13 voltou ao jogo Feijão com a bola Tentou a carretilha Mas não tem A estrutura pra isso Faltou um calcanhar um pouco maior Pra dar a carretilha Sobrou Tá na mão do goleiro Agora vai hein Contra-ataque Ai 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 Joyaluk Tá com a bola Perdeu Zagueiro tá tirando todas hein Tá com bastante gás Eu acho que as torres gêmeas Vão perder A posição na zaga hein Tá fazendo muito bem a zaga Sabe o nome desse? O Não M. Charles Porra M. Charles Claro Famoso M. Charles Zagueiro Meio campo e atacante Que ele faz tudo no time Ó Tá já no meio campo de novo E sobrou pro Magneto Que tocou pra Bob 13 e o gol 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 do Bob Vem 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 Tocar de repente De repente Tá meio desmotivado né Tá bem Precisa de um De um De um De um De um De um Então é porque eu sou humilde Eu acho que eu não Eu não vou entrar por uma questão de humildade Porque se eu entrar Se eu entrar Vocês não vai nem querer ver o que acontece Boa Deixa eu ver o que o pessoal tá falando Falou bem Falou bonito Tira a miczinha Sobra com o Bob 13 Boa Bob Conseguiu salvar Vai chutar Passou no meio Mas não conseguiu Sobrou Mikezinho Com ela Pode chutar Preferiu tocar Pra ninguém Ou melhor Pro adversário E ó Cante sozinho Meu O que é que aconteceu agora Caiu com bola e tudo Caiu com tudo Com bola Ele vai dar entrevista depois Vai explicar esse momento E eu acho que é chuteira Eu acho que é chuteira Porque ele não tem uma Ele tá jogando com o tênis Que ele vai na missa O brinquedo tá interagindo com a galera Os caras só tão xingando nós aqui Os caras odiam eu Os caras me odiam Manda um salve pra eles Eu amo todos vocês que me odeiam É nóis É nóis O MC Brinquedo é o novo Arnaldo Ceda Coelho O narrador não sabe nem os nós O narrador tá conhecendo a galera agora Exatamente Exatamente Os caras ó Nós tava na rua Os caras botaram nós no Havan Amarraram nós e colocaram aqui Mas não sabe que é ninguém aqui Tipo assim O único que conhece mesmo é o Johnny Mas o Johnny não O Brinquedo É Brinquedo teu nome né Isso Conheço nem o comentarista Não conheço ninguém aqui O quebra canela tá muito pesado Tem gente de chuteira Tem gente que tá descalço Tem gente que tá sem unha Agora o time branco hein O time branco na bola E eles não chutam uma no gol Eu acho que tem que mudar o técnico do time branco Mas é que ele não tem técnico Todo mundo é técnico É né Exato Todo mundo fala Não tem comando Não tem comando É por isso que o time branco tá perdendo Tá faltando É tipo Já assistiu o filme Os Mercenários? O pior é que eu não assisti Porra Vários caras juntos Ninguém consegue controlar É Bob 13 O técnico tá todo feliz E aí o Peugeot sentiu Sentiu o peso de carregar toda essa beleza Sentiu o peso de carregar o time nas costas Porque até agora Quebrou mesmo a canela do O técnico não tá nem aí Sofre fora do campo O técnico não tá nem aí Tão pedindo pra ele sofrer fora do campo O técnico aqui pedindo pra ele ir morrer longe Morre mais pra lá Que a gente tá jogando E o Magneto O Magneto tá incrível Ele tá com a roupa do Quarteto Fantástico Né Aquela lycra top Certinho Bigão com ela Bigão sabe o que faz Gosta quando ele pega na bola Cante Cante recebeu no meio Cante de volta O dono na porra todo Conseguiu descanteio Já é alguma coisa E aí família Vamos interagir Ó o chefe aqui Acabou de mandar vocês interagir Tão achando vocês muito quietos Entendeu E é o seguinte Quem mandar cinco mensagens Me elogiando Vai ganhar Vai ganhar um voucher Da batalha de trio da aldeia Cobre os caras lá Eu não sei de nada Mas vocês cobram os caras depois É com essa promessa Que a gente continua o futebol aqui Vai rolar mesmo? Posso me escrever? Não sei Eu só prometo Eu não cumpro E o jogo parou de novo Ninguém nunca sabe por que O juiz está mais confuso Do que o goleiro O juiz está cansado O juiz está mais cansado Do que os jogadores Ó o Lucão Lucão Maravilhoso Papai Smurf na bola Ah cruzou com tudo o Magneto Arrumou o paneu Eu acho que o problema Do time branco É que tem muito gordo Não dá certo Cara eu acho que isso é Gordofobia E o Ronaldo Os caras são Ronaldo O Ronaldo do rap O time branco É só ameaça Mirandinha na bola Mirandinha vai cobrar o escanteio Com a mão Cobrou no meio Tira o goleiro Sobrou no meio Pode abrir com o Drizzi Não Abriu com o Lucão Chutou esganado Podia trabalhar Podia né Porra Esperar a galera chegar Mas que chuta Do tiro de meta É tranquilo Eu acho que ele não quer Dedicar o terceiro gol O Lucão está Não O Lucão não está Dedicando os gols Para a Dani Crise no relacionamento Ainda bem que é para a Dani Para a Dani Para a Dani Para a Dani Os comentaristas não se conhecem Então tá bom Os comentaristas Ainda bem que o Lucão não dedicou Salve de Aqui ó O Guga 004 Salve de Portugal Salve Salve Portugal Salve todo mundo Que é luso brasileiro Luso e partilha Pede para a galera Compartilhar então O brinquedo Isso aí Compartilha com o Geral Manda no grupo da família Manda no grupo do EAD Da escola Salve para a galera de Coimbra Que é maneiro Não é lá? Portugal? Claro Ele é da Madeira Grande ele é da Madeira O galera de Lisboa Abração Já fui muito lá Pode crer Me bacalhau Papai Smurf chutou Desviou Mirandinha salvou E ficou com o goleiro Vamos levar essa parada séria Que o branco agora melhorou O time branco Deu mais uma revivida Quando tá azulzinho na Twitch É que o cara deu sub Cara Eu uso o Twitch Só quando eu narro O jogo de MC Que é hoje Você faz super Ah tá Achou que eu fazia Que isso era a minha profissão Cara Você acha que eu ia te chamar De comentarista Tu fala mais pro narrador Ah de Itaia Tá errado Ô Neto O Neto é o melhor Por quê? Porque ele fala mais pro narrador A câmera tá lá Tu fala lá Tu olha lá Irmão O que vocês preferem? O Neto Que fala pra caralho Ou o Caio Ribeiro Só fiquei elogiando o jogador Eu tô no meio Eu tô na naguela Ó temos perguntas Fala um bordel 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 A casa azul É o bordel Boate azul É o boate azul Fala um bordão do Neto Temos perguntas Pergunta de Liliane Liliane mandou uma pergunta De dentro do porta-mala De um monza Direto de Guarulhos Perguntou pro MC Brinquedo Por que o Gabriel Pensador Não foi convocado? Porque ele tava pensando Pensou demais E passou o tempo E o gol É gol É gol Gio Me engravida Acabou 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 Ele é o terceiro já Vai pedir música Ô Jaya Jaya Minha mãe é só fã Me engravida Não As palavras Vem cá Vem cá Me beija Vai dar like Ouvir O que é isso? Ah é pra eu ouvir Isso é a contenção A contenção Ah é retorno Isso Ah porque que não tava Comigo antes Cês tá tudo vendo Eu falar merda Que não fala Cê quer me derrubar Cê quer me derrubar Cê quer me derrubar Mas ainda não tá Corretor Mas e aí Quantas pessoas Tão aí online Dá pra ver? Agora no momento Tá Só não escrevi aqui Embaixo do chat Não dá pra ver? Mais mensagem abaixo Não sei se dá pra ver Aqui Quatro mil Mas tá indo por onde? Quatro mil Espectadores Vamos aplaudir Quatro mil Quatro mil Espectadores E eu não tô ouvindo Retorno E o time branco Volta a atacar Mirandinha com ela Na lateral Fala aí Fala aí Aperta aí o botão E aí? Aí Tô ouvindo agora? Aí Aí Quase Tô com problema técnico Aqui Retorno do MC Brinquedo Não tá funcionando Desde que ele começou A batalhar Tá atrapalhado Pra caralho Desde o início da carreira Cante com ela Chutou Mais descalço Não dá, né? Tá, tá, tá Fala pra nós Tranquilidade Tô te ouvindo Papai Smurf Quase faz o gol Quase Nicolas Walter Nome de novela mexicana E olha só Mais um chute Mais uma decepção Papai Smurf Acabou Olha lá Vem o time branco Recuperou É o artilheiro do time branco O Ratola Mas nem assim Tá fazendo gol Hein Tô muito fraco Brasa 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 Voltou pro jogo Samoa Perdeu Aquaman Chama a geral Pra live Mike Zick Vai ter o segundo tempo Ainda O segundo tempo Se o primeiro time Azul Já me ligou Os caras Imagina o segundo Recupera Ratão Isso aí Compartilha Compartilha Manda pra geral Manda pra geral A meta É porque tem que compartilhar live Acabaram de mandar aqui no retorno A média A meta aqui é um milhão de espectadores Quando a gente chegar a um milhão de espectadores A gente vai estar soltando um novo drop de camisas da aldeia Acabaram de me falar aqui É isso Um milhão? Um milhão Um milhão Um milhão de espectadores Acabaram de me passar aqui Falta novecentos mil Então família Vamos compartilhar todo mundo Caralho Estava aparecendo Da hora Um milhão na bola Vamos lá Está aí Brinquedo Brinquedo não Zulusão Matou no peito Quase matou mesmo a bola Recupera no meio o time branco Recupera no time O time branco Acho que pegou também A galera não sabe muito bem a regra Vai dar uma sorte O artilheiro chegou Mas Ratatá Qual que é o nome dele? Ratóla Ratóla Quantos minutos? Olha o Jorge quase Mikezinho De zagueiro Perdeu para o Rató E aí Faltam três minutos Para acabar o jogo Três minutos É o primeiro tempo Acabei de receber aqui no retorno No segundo tempo Eu vou jogar Acabei de falar aqui Novidade Nem a organização está sabendo Acabei de inventar agora Segundo tempo Eu vou jogar Então vamos lá Cante com a bola Voltando a transmissão Ratóla E o gol 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 Jorge Passou para o patrão Aí ô Desmerece o time branco Subestimar mais O time branco é igual o Krauk No nacional Subestimar mais Tapou Nunca critiquei Vocês não querem ver um branco no topo Nem um time branco vencendo Ó vou te falar hein Chegou no passe Eu acho que esse é o segredo hein ô brinquedo É isso Drisco a bola Lucão Vai enfiar Ó o time branco pegou uma confiança agora Sobrou Sobrou Quase acertou o olho do amigo Ratóla Não conseguiu cruzar mais Subiu para na ui Aí pênalti Pênalti Acabou Acabou o tempo Achávamos que era a pena Acabou Tá aqui ó Tá Não não Ó vem aqui Vem aqui Fala aí Pode vir aí na clipada Pisei Dois grandalhão passou Dois grandalhão passou Eu toquei no Jaya Bob Fora a caixa É isso família O time branco não tá falando nada Tá um silêncio no campo E é isso Tá na casa Mas você mora em Genjiro irmão É o seguinte família Nove a quatro Primeiro tempo O pai deixou dois Nove 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 Druco Mano mas é isso Mas é Mas é Mas é Mas é Aê Essas foram as ponderações de Big Mike Mike e Bob 13 O time branco tá tomando uma lavada Mas aí parça Vamos Vamos Parça Você fez um gol Bob Fiz dois gols galera Você viu ele fazer algum gol Cara eu vi Foi bonito Foi dois gols Não corta a brisa dele Não Só quer depreciar o jogador Os caras vê se faz coisa Sim parça Você ganha o que falando bem Em breve vai começar o segundo tempo Eu até vou trocando de lado Calma aí Calma aí É o que Aê aê Vai começar o segundo tempo Acabou de trazer uma água aqui pra nós o L.S. Certo Aê olha pra câmera o Bob Você dá visualização Mas é Vai começar o segundo tempo Os jogadores estão todos a posto Certo E mano vai rolar sangue aí velho Eu sei que é um futebol Mas onde tem MC tem sangue né O Refel já estourou o pé O Johnny já estourou o joelho O Feijó já estourou o joelho Quero ver quem vai ser os próximos contundidos aí Você quando eu entrar em campo Mano eu vou merendar você Não Feijó quebrou Amanhã vai ficar sem apresentador a batalha de truco Caralho Olha o joelho do cara E aí Feijó Dá um depoimento aqui sobre sua lesão Cheguei Quem que te bichou É Eu acredito Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Cheguei Cheguei Tem que aparecer O que é bonito tem que ser mostrado Senta aí Feijózão Senta aí Feijózão Fala aí o que você Ali Ali Mano tá dando pro ver ele O que você tem a dizer sobre sua lesão aí Feijózão Então família Estava exatamente Acredito que 8 a 3 pra gente E a nossa zaga tava bem acertada 9 a 4 9 a 4 Tá 9 a 4 agora Fez um gol Não porque eu sou aquele homem ali de zaga o Líbero né O Líbero Não só fala com quem fez gol aqui Ai tá Mas a gente não tomou gol no serve não quando não tomou gol Não tomou gol A gente né Calma aí Tão falando aqui no ponto É o que Eu vou jogar Demorou 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 Brincadeira Brincadeira Mas é isso Vai começar Vai começar Vai começar Vamos começar o jogo 9 a 4 pro time azul Em cima do time branco Artilheiro quem é? Artilheiro É o Bob né Bob tem dois Começa o jogo Recomeça o jogo Segundo tempo Time branco com a bola Ó Ratola com ela Já volta atrás Pera aí porra Vamos larrar essa passagem De forma Quem falou no meu ponto Por favor repetir Quem falou no ponto Por favor repetir Ó Começamos o jogo Tá pegando fogo É Tá meio Encoberto Magneto chutou Quase Aleijou O jogador adversário Bola com o goleiro do time azul Vamos ver se Drizze Recebe Volta com ela Toca na esquerda O que que tá rolando aí? Esse cara Brinquedo Tira o microfone Porra tu berra pra caralho Agora é gol Ó Jaya pegou Defesaça hein Defesaça do goleiro Faltou um pouco também de jogar de vidro Gol Do nada Do nada Gol Quem que é esse? Tem que arrancar o gol do cara Quem fez o gol? Da casa Léo da casa 1 Léo casa 1 Léo casa 1 Ele que desenrola aí muito no sons Também fez um gol muito bravo aí Ó Ratola dominando Ratola tá meio nervoso Tá 10x4 pro time azul Recebe Andrade Mas sai com bola e tudo Andrade tem muito domínio né Ele recebeu Ele recebeu um orixá quase De tão estranho que foi Ó Lucão com a bola Magneto recebe Esse manja hein Jaya Quase acertou a gente aqui Ó M Charles Tentou a jogada ensaiada Mas não rolou Faltou ensaiar Chutou Recupera o Lucão No meio Padrize Vem com ela Sozinho 2x1 Cortou pra direita Cortou pra esquerda Ai 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 Passou Bonita triangulação Mas muito comprida hein Muito longa Lateral batida Totalmente errada Mas voltou A batida o juiz Por alguma razão Que a gente não entendeu ainda Pé alto Pé alto Pé alto Drize Drize com ela Tem Jaya na direita Pode voltar com Magneto Voltou Magneto Drize Sai com bola e tudo Aê família Vamos entrando na live aí Ó Vamos compartilhando Certo Isso aí A gente tem que atingir a nossa meta de um milhão É isso Temos quantos online agora? Temos agora nesse exato momento Temos 4 mil espectadores Eu acho que tá sempre 4 mil 4 mil Eu acho que nunca mudou isso aí É pra combinar com os anos da aldeia Na live de 5 anos vai ter 5 mil 4 mil anos de aldeia Vem cá Jaya Vem cá Jaya Eu sei o que você quer falar Relaxa Relaxa Zona Leste não dá Queria falar aqui Zona Leste não tá Mano o Andrade Ele ganhou em rubi Um futebol É o que retorno Retorno Fala comigo Não me deixa só Vai recomeçar o time azul Tem Drizzi na direita Lucão Vai com Drizzi Demais Drizzi com 1 metro e 20 de altura Passou direto Família Família Eu não sei se tá filmando nós agora Não tá É isso Relaxa Relaxa É parco Do nada a gente ia filmar nós Olha aí brinquedo Tão te chamando Estão te chamando Vai entrar ou não vai no segundo tempo? Irmão Irmão Só Deus girar Se minha humildade permitir Eu vou ficar aqui Ah não Time branco começa a tretar entre si Ninguém quer sair Ninguém quer sair Crise no time branco O time já tá perdendo de 10 a 4 Tá perdendo de 10 a 4 o time E aí eu uso o Luzão E agora a treta tomou conta Rubi não quer sair Tá em crise Tá em crise Não, peraí Vamos lançar um desafio Vamos aí, vamos aí Não, desafio 10 mil pessoas assistindo Você joga 10 mil, 10 mil 10 mil 10 mil Queria trabalhar com um milhão Porque eu acho que é algo mais justo A Vendriz com a bola Fábio Brasa Volta com o Lucão Ó, tocou no meio Agora vai Jogada individual Tá bonito, hein Tá bonito Sambou Ó Voltou no meio Só fazer Brasa Comeu Cortou Ai, tentou demais Tentou bonito demais E o gol Léo da casa E o técnico Invadiu o campo Léo da casa Ah, ah É pra nós ficarmos um pouco mais pra trás Vem É pra nós ficarmos mais pra trás Pra pegar na frente Demorou, demorou, GZ Eu te amo, certo? E aí, aproveitando o espaço no microfone Pra eu fazer uma declaração Aqui, certo? Olha a ligação Olha a ligação Aqui, ó Não é meu celular, velho É M. Charles Quer atender? Atendi aí Põe M. Charles na linha Desligou, desligou Não foi dessa vez Que botamos M. Charles na linha Certo? Põe M. Charles era pra jogar, né? Tô perguntando O que é os goleiros Vocês não sabem? Fala aí, brincadeira Cara, não sabemos Mano, não sei, velho Os goleiros são a mesma situação Que a gente Os caras sequestraram eles Colocaram na van E botaram aqui, mano Ninguém queria estar aqui Eita Nossa, assim, ó Joga Não É aquele cara É o Zuluzinho Esse é o Melhor Esse é o É o É o Zulu, mano Lucão, tira o goleiro Magneto sobra com ela Ó, o goleiro Tá pegando todas, hein? Merece um destaque especial Goleiro que veio da Índia Ó Abriu Abriu pro patrão Perdeu a bola Perdeu o domínio, né? Não perdeu pra ninguém Perdeu tudo Perdeu o moral Perdeu Ó, Drizzy Tocou Bob 13 Sambou Brincou Enceradeira, né? Famoso Enceradeira Bob 13 Fica passando, né? Faz a graça Pé na bola Mas marca gol, marca gol E agora de novo Ligação, hein? Põe ele na linha, ó Atende, atende E aí, cachorro Vai, vai Atende a ligação, hein? O cara quer Atender a ligação No meio da Vamos lá Cante com a bola 11 a 4 Pro time azul O time branco Tá sofrendo Não tá ganhando Nem lateral Ó, os caras Pô, discute pela lateral E não rola Fábio com ela Fábio Brasa Vai rolar Vai rolar agora? Ó, eu botaria o Big Mike, hein? No time branco Big Mike e Naui E aí, comenta aí o que vocês querem em campo Atualmente no banco a gente tem o Thiago O Bruno Lima O Gabriel Rosa Certo? O que vocês querem em campo aí? Zuluzão Zuluzão Fala aí Ô, Big Fala aí quem tá no banco aí Quem é a opção? Quem é a opção aí pra entrar em campo? E aí, família Segue o Jazim no Insta aí, ó Valeu É nóis, é nóis Segue lá no Instagram aí Essa opção aí Acabaram de comentar aqui, ó Cante joga de terno Parece que tá morto Colocaria o Thiago E aí, ó O pessoal pedindo o Thiago em campo E aí, já E aí, já Pessoal pedindo o Thiago uma pessoa E aí, já Você que é o técnico aí, ó O pessoal pedindo o Thiago em campo No campo a bola Bob Treze Vem com ela Tira o gol Pênalti Pênalti A torcida pede pênalti Ele... Caraca, mano E aí, pai Todo mundo que segue o LS Ele não segue ainda Vai lá e denuncie o Instagram dele agora E aí, família LS Quem puder, mano Denuncie o LS aí, mano Sem maldade Denuncia o Insta do LS, por favor LS oficial E agora? Vamos ver se o juiz vai dar pênalti Falta É com barreira ou sem barreira? É o quê? Ô, seis mil e oito, mano Desculpa trabalhar a tradução de vocês Então, pedindo o Thiago entrar Desculpa trabalhar a tradução Só se inscreve de novo, mano E aí, tão pedindo o Thiago em campo Aqui na Twitch, hein E aí, ó O Thiago não quer vir dar um salve Desumilde Os direitos subiu a cabeça Vem no microfone, né? Tá cheio Câmera lá Aí, ó Arramei aqui, ó Aê O M. Charles acabou de chegar A família Logo, logo ele tá vindo E aí, Thiago não quis dar um salve Desumilde Desumilde Não, ele vai dar um salve Vai dar um salve E aí, família Já já vou entrar pra resolver o jogo Vou fazer três gol Pedir música no Fantástico Os caralho a quatro Mas o melhor vem pro final Então, espera um pouco Tá falando muito pra quem é reserva Vamos ver a interação da galera Nem baixei ainda o Twitch Na teta, ó Sacanagem, hein Matar na teta é sacanagem Ó, o time branco vem com ela Sem objetividade Ninguém na bola De graça pro time azul Papai Smurf com ela Ó, volta na zaga Pode abrir ali, ó Pro Niu ou Niu? Niu, Niu É Niu Nel 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 Natal Tipo Nel Natal, né? Nel Apelão Chanel 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 Molhado, molhado O irmão dos ilusões Tá querendo um gol também, hein? Cante com ela Chutou direto De chuleta Tá jogando de chuleta no chão Mas tá funcionando, hein? Consegui Consegui o escanteio E aí, Gia? Tão pedindo o Bruno Lima aí, ó Bruno Lima? Tão pedindo o Bruno Lima em campo E aí, Bruno? Bruno, Bruno E aí, o pessoal da O pessoal da Twitch tá pedindo o Bruno Lima aqui, ó Olha aí, ó O pessoal da Twitch tá pedindo o Bruno Lima aí, ó Mais pedido Dá atenção aí Salve, rapaziada Como é que vocês estão? Eu tô meio abalado É... O Johnny foi embora Ficou bravo com o nosso time Já tava frustrado antes de entrar no jogo Tô mais frustrado ainda agora Não, não Mas eu gosto do Johnny Filha Você tá me ferrando aqui na live, hein? Mas eu queria agradecer Andei 5 horas pra vida interior aqui pra perder Mas valeu muito conhecer essa molecada aí Muito obrigado, hein, rapaziada Obrigado Esse foi o Bruno Lima e o Bruno Lima Tamo junto Voltando à transmissão aqui Acabou agora o sermão do brinquedo O brinquedo fala para uma caraca ali Ó Davids dominou bonito pro Ratola E conseguiu o escanteio, hein? Quase que deixou passar essa Quase tomou um piu-piu ali Vamos ver Ó, Davids Alva Esse não, pai Pessoal começa a reclamar O pessoal tá falando que você não sabe os nomes Pô, é o Davids Olha lá, irmão É o Davids Ó, esse é o Braza Esse é o Braza O Alva Caralho Esse é o Braza Passe, eu amo esse maluco, viado Sobrou pra Neu Ih, pegou Ó, Mike Ó, Mike Chuta Ah Goleiro pegou na cagola, hein? Não pode falar palavrão no tweet E o time branco tem a chance de novo De ir trocando o passe Vai chegar E o goleiro se complicou Caralho Que jogo de corpo do goleiro Ficou incrível Perdão, é O goleiro também quer o gol dele, né? O goleiro É, tá todo mundo fazendo, né? E lá vem o time Lá vem o time azul Lá vem o time azul Mike Z Chutou direto Substituição no time azul O vizinho não ficou feliz de ter saído Alegria de um pobre do da Poco, família Poucas, poucas Minha bola volta Para quem tem substituído Nicolas, goleiro Abre na direita Ó, o Braza Sempre costurando Que ia fazer o gol sozinho É, vai ser um boliviano Sempre ali, ó Costurando Mas não consegue completar E aí, família Vamos entrando aí, ó Vamos compartilhando, certo? Quando chegar a um milhão Ou então a dez mil Que vocês acharem mais fácil A gente vai estar Chegando a essa marca Não, não, não Você vai estar no jogo, o brinquedo A dez mil você entra Ó, se tiver duas pessoas assistindo Ele já entra Que daí ele sai daqui Aí para de berrar E fica bem mais tranquilo Aí, ó Rolou o gol Gol Foi gol? Não, não foi Para de fazer Tá atrapalhando Eu falei O Jorge rolou Mas não foi gol Você enganou até o próprio jogador Que estava em dúvida Tá vendo? Foi gol feito Cadê o Lucão, Dani? Fake news, fake news Cadê o Lucão, Dani? Ó, a gente tem que... Vamos ter um foco Um foco é futebol Deixa o Lucão Quando ele pegar na bola E meter um gol Ó, sobrou para o Nel Ai, ai, ai Perdeu o Nel Mas sobrou ainda Dá para o time azul Ai, o Magneto O goleiro quase foi Não toca na parada Falaram aqui Falaram para aproximar Puxa o microfone Ah, entendi É, porra, não errou Não, é sério Acabei de receber aqui Tá aí o Michael Jackson E o time branco recupera Vem com ela lá Gol O irmão do Zuluzão fez gol Brinquedo Zuluzão Aê Zuluzão Zuluzão Não foi o Zuluzão A galera do time branco Começa a cantar Caramba, tem o Zuluzão fake, parça Tem o Zuluzão fake, família E o Zuluzão Dá um depoimento aí sobre o impostor É irmão, é irmão Eu queria deixar bem claro aqui Quem acabou de fazer o gol Foi meu parceiro O negão da BL, entendeu? O negão da BL é a dona Gisele O negão da BL, entendeu? O negão da BL É o impostor, o impostor O negão da BL Coca-Cola Latão Agua Coca-Cola Latão Agua Coca-Cola Latão Merinho E o time branco Está totalmente aqui motivado Voltou, voltou a motivar Está 11x5 Só 6 de diferença Sendo que eles só têm 5, né? A diferença é maior do que o que eles têm Mas eu acredito Mas eu acredito Dávidos Tem que acreditar Tem que acreditar O time branco É o time da virada Certeza Ó Da casa Não conseguiu Ratola Cortou Bonito E aí, Johnny? E aí, Johnny? Meteu o gol E aí, Johnny? Por que você não está mais jogando? Para, para Não precisa jogar E aí, Johnny? E aí, Johnny? Você saiu? Essa cantoria que vocês ouvem agora E aí, família? E aí, família? Vamos compartilhando O bagulho está crescendo Certo? Eu confio no potencial de vocês Vamos compartilhar aí Ratola Bermuda da Ciclone Passa para a Cante Cante no meio Para a David Perdeu para o Brasa Brasa amarrou Perdeu para o Zuluzinho Lá vem Dominou Inserou Papai Smanf Recuperou Tris e com ela Só fazer Ai, ai, ai Ensambou, hein? Olha o gol E o goleiro pegou com a mão Fora da área Como se não tivesse regra Como se não tivesse regra nenhuma Como se fosse futebol de areia E ele pegou com a mão Ele ficou perdido no campo ali Disse o goleiro à área Sou eu que faço E aí, família? 1.900 pessoas vendo a live Vamos aumentar aí o público, hein? Vamos aumentar Eu sei que vocês podem mais, família Chegando em 2.500 O brinquedo para Temos pergunta, brinquedo? E agora você escuta o coro do juiz Sendo escarnecido aí, ó Pela torcida Aê, 29 minutos aí, ó Desculpa aí o pessoal que tá ouvindo Calma aí, calma aí Atualizando o placar Tá rolando aqui um protesto Contra o juiz aqui A galera do tweet Não pode ouvir essa parada Estamos falando aqui no ponto também Sim, sim, sim Não, mas mandaram atualizar Que o jogo tá 11 a 5 E 29 minutos pra acabar, hein? 29 minutos Agora é 28, hein? Vai ficar narrando cada minuto agora? Recebiu a ordem aqui, né, amigo? Então, fica tranquilo O placar tá lá 29, 11 a 5 28 minutos Decrescente A bola sai e não para o tempo Não é tão profissional assim A galera pode matar o tempo Ó, da casa Perdeu pro ratol Ó, time branco vem Tentando diminuir Ô, já Ó, Nicolas Tá casa Fábio Brasa Vocês estão ouvindo o protesto Time branco aí, né? Galera confusa Reclamando E Fábio Brasa recupera Podia chutar Tocou pra Nicolas Cortou, não cortou Da casa Tirou Tá salvando tudo Zuluzinho Já tem meu voto de craque do jogo Já tem meu craque Meu voto Eu acompanho Eu acompanho o narrador Zuluzão fake O melhor Zuluzão Zuluzão fake Zuluzão já tem Dois votos como craque da partida, hein? Zuluzão fake é minha religião Quase Eu e minha família Servimos a Zuluzão fake Ó, eu vou te dizer Que o time branco aí Na base da felicidade e alegria Tá melhorando O psicológico do time Só que ainda não é o suficiente Pra diminuir Ó, a galera tá reclamando aí Mas a gente tem um microfone Três pessoas E o brinquedo adora segurar Então, ó Gol Porra Gol Zuluzinho Zuluzinho Acredito Eu acredito O Corugiel acredita 11 a 6 11 a 6 parece mentira Mas eles estão chegando perto O Corugiel acredita Toma estágio E gol Da Alemanha Fábio Brasa Marca mais um Pro time azul 12 a 6 O dobro Agora O time azul Recebe rato Zuluzinho Fake Gol Que golaço Eu não acredito No que eu estou vendo Vamos levantar Vamos aplaudir de pé Que golaço Ô já Ô já Tá quanto? 12 a 7 Caralho O brinquedo está bem perdido ainda Mas calma Placar na frente dele E o juiz? Eu não sabia Que era o placar O juiz está fazendo Arbitragem em AD Família A distância ali Um absurdo Um absurdo Seria muito bom Se conseguissem focar no juiz E ver A vontade O juiz está com muita vontade Lá vem a ratola Com ela Ratola Deu um dedão na bola Ele quer pedir música O ratola quer pedir música Sobrou com o Fábio Brasa Fábio Lança na frente Pode virar o jogo Não quis virar Prefiro chutar Escantei pro time azul Jaya 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 Parece o Cidade Negra Nas músicas Cidade Negra O cara está falando Do brasileirão O que tem a ver? O Galo vai ganhar do Atlético Do nada Do nada Não intenso É que eu acho que eles estão falando Que o Galo Eles estão comparando É uma metáfora Eu que não peguei É eu que não Você não acompanha Irmão Você não acompanha Vai vir o time branco Ó Alva na bola Tocou Pro craque da partida Até agora Bigão com ela Passou Desculpa Eu ia ter O pé na bola Zulu fake Tocou Na direita Voltou no meio Pra ele mesmo Pode voltar com o goleiro Pode voltar com o goleiro Não Perdeu Faltou Jaya está em cima Já é em cima Conseguiu fazer pressão Bola do time azul Lucão volta Pra direita Mikezinho com ela Pode tocar no meio Tocou Mas tocou errado Caiu Caiu Voltou Voltou Aqui Voltou 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 Alva com ela Pode chutar Vai limpar Mikezinho tira Não Quase um golaço Quase um golaço Está começando a gostar do jogo O time azul É um time branco Está começando a gostar Big Mike Na área Perdeu Pra ninguém Faltou Nestone E o Kante cai O Kante cai E a bola fica Para o time azul Na zaga A galera está cansada já Muitas trocas E o gol Perdeu O gol De frente Erraram Kante perdeu De frente Para o gol Lamentável Lamentável E ae Boa Boa É isso Família Aqui ó Acabo de receber Informações de cima Certo O pessoal está pedindo Para vocês escolherem O melhor em campo Família Vamos votando aí Ainda tem tempo Escolham quem vocês querem Pra mim Pra mim Foi os ilusões Fake Cante Big Mike Com ela Como que é Número zero Perdeu pro Jaya Uma bola com o time branco Zulusão fake Tocou Não voltou Tentou Enfeitar demais Alô Tá me ouvindo A bola bate na mão E o time branco Pede pênalti A oito metros Fora da área Reclamando muito Do juiz Aqui O time branco Zulusão fake Na bola E aí Juliano É o seguinte Acabaram de falar Aqui pra gente Escolher cada um O melhor em campo E o público Vai votar Quem é o melhor Demorou Falta um Falta quanto tempo pra acabar 21 21 pra acabar 21 Quem você acha que foi o melhor em campo Lembrando que é o jogo todo Não que tá agora Somando os dois tempos Cara eu acho que É o meu primeiro Primeiro Isso Isso Eu tuque aí primeiro Então faz Eu vou apontar dois aqui Daí você escolhe Eu acho que o Zulusão fake Agora no segundo E o Brasa no primeiro Foram os mais efetivos Jogou muito Jogou muito E você Zulusão fake Acabou de salvar mais uma O meu voto É Zulusão fake Tá fazendo gol E tá salvando todas Zulusão fake Na escolha do Juliano E na minha escolha O Brasa O Ratola jogou muito também Mas como eu odeio ele Eu vou escolher o Brasa Como um dos melhores em campo Certo? E a Nani Nani O que tu achou O melhor da partida até agora? Nenhum desses aí O Lucão Super imparcial Super imparcial Não brincadeira Não Acho que Todos estão jogando muito bem Gol Zulusão fake Vai o Thiaguinho Gol no Thiaguinho Mentira Quem que fez? Foi ele? Foi gol do Thiago Aê Aê Fã clubes Acredito Fã clubes Kelberte De todo o Brasil Manifestem Ana Kelberte Luisa Kelberte Carlos Kelberte Toda a família Kelberte Se manifeste aí Gol do Thiago Gol do Thiago Quase um golaço Do Lucão fake Eu acho que esse é o original Tá muito bom pra ser o fake Doze a nove 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 Tá ali O placar tá ali É nove Tava o outro O cara fez gol Foi nove Foi nove Doze a nove Doze a nove Doze a nove Tá doze a doze a Doze a doze a Tá doze a doze Parça Doze a doze Nossa nove Gente Muito pouco pra doze Sim sim É hat trick do Lucão Hat trick do Lucão Falta um Não é isso Estamos encobertos aqui Doze a nove Doze a nove Hat trick do Lucão Fake Hat trick do Lucão Fake Quem acredita Dá like Acho que é doze a nove É Acho que era nove Parabéns 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 Perde o gol feito O time de branco Mas tá chegando Tá melhorando O time tá muito melhor Agora Tá marcando em cima Abafando Ó Bola com o time branco De novo E ó Vai tocar pro craque Qual o Zulus é um fake O Zulus é um fake É Só pode Ele é monstro Parabéns Descobriram que o Zulus é um fake Era jogador profissional Hein Não sei se vai valer os votos Eu acho que vamos Eu quero renunciar Meu voto aqui Eu acho que vamos ter que trocar o voto Zulus Aaaaaah Deu choquinho Deu choquinho Rolou um selinho Rolou o choquinho Brinquedo Rolou o choquinho Lesionaram o Luzulus é um fake 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 O melhor do time É, faz dar um papo aqui Nossa O Elias tá mamando muito O time é dos caras da aldeia aí, certo? O Juiz tá comprado? O Ratola falou que o Juiz tá comprado Ô, o Daui trocou de time O Daui trocou de time Eu nem lembro O Daui trocou de time O Daui vira casaco Contratado, né? Cortou mesmo Cortou os persilhos aí Do jogador do time azul Os caras botaram em peso Nos ilusão fake Tá jogando muito Os ilusão fake E aí, votação aqui Parciais Aê, aê Zulu Zuluzão vai dar uma entrevista Daqui a pouquinho As parciais Aqui, Zuluzão fake 67% Jaya O que o Jaya fez em campo, família? O que o Jaya fez em campo? Eu não vi o Jaya jogando Tá jogando Mas tá bom, né? Tá bom Kant, terceiro Eu não vi o Kant em campo Esse era o quinto 100 reais Pra quem não jogou Tá bom, Jaya Aqui, o Mano pediu o salve de Portugal Aqui, o Diogo 0-0 9-8-0 Viciado em Portugal Nossa, os portugueses estão em peso Eles vão colonizar o mundo Terceiro Terceiro salve pra Portugal Ô, Jaya, tira o seu time da frente aí, velho Ó, Jaya Fala do Jaya agora Perdeu Ô, Jaya Tira o seu time da frente aí, meu E o gol O gol Tchaya Nesse momento o Brasil sentiu a tristeza tão grande quanto o maracanaço Nem o Seteão foi tão triste para o Brasil Os fãs de Não é nóis que tá no bagulho, parça Os fãs de desilusão fake estão em prantos agora E aí, dá seu protesto aí, ó Tô recebendo auxílio igual o juiz, hein, porra Globo, e você? E aí, quem quer protestar aqui, ó Mike aberto pra protestar aqui, ó E o gol E aí, tu fala um babunho Os caras tão roubando pra nós, tá ligado? Ó, mais um gol, hein Hã? Mais um gol do azul agora Mano, os caras tão roubando Mais um, dois Coloca no saco Olha, agora falando que tem pinto Tem nada O Johnny falou que vai botar o nome do L.S. na boca do sapo, hein Quem falou? O Johnny Acabei de falar, ó Vai pôr na macumba Estourar a guia dele Nel com a bola Passou no meio das torres gêmeas, quase Ó, recuperou o zilusão Não, o original Agora tá bonito Nesse momento Nesse momento Não, e tem o Big Mike ainda A família azul Olha onde aí é o look Quase Quase Quase, hein, pequeno Quase, 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 quase Na bola parada Pô, machucou o juiz Só tem um goleiro Só tem um goleiro, hein Acabou o futebol Será que o pequeno vai entrar no lugar? O cara tomou 14 gols já, se entrar o outro, irmão Se entrar o outro vai dar uma facilitada 14 minutos pra acabar É agora, é agora Tá rolando uma polêmica aqui Final de jogo sempre muito movimentado Galera, ficar violento Nós só precisávamos do juiz Ei, chama o Gabigol também Quer chamar o Gabigol não pra jogar? Ih, aí, ó Polêmica Polêmica Porque Estão reclamando de ter jogador profissional Jogando aqui Gabigol não fez nada na Europa Imagina aqui, então, velho Com nível altíssimo Cante com ela Vamos voltar Quase faz um gol Eu não tenho o Drizzy, rapaz Não tem desilusão fake, não, rapaz E aí, e aí Terra de desilusão fake Drizzy é fake Eu tenho o Drizzy, rapaz Não tem desilusão fake, não Boa, boa Passa Zuluzão original Zuluzão original Direto pra fora Magneto Passou o Neo Ih, Drizzy Passou Naui Ressomirim Pegou, perdeu Ah, o Zuluzão fake Tá abusado, hein Zuluzão Quase acertou a câmera Quatro mil reais Essa câmera Tá vincante Ai, ai, ai Não passou pelo Lucão Demorou Demorou demais O Zuluzão, São Paulo O Zuluzão fake O Zuluzão fake A bola Eu tô encoberto aqui Estourou o supercílio do Jafari Esse é o ídolo de vocês Mas aí, eu tô vindo aqui pra informar que o Jafari já tá melhor E logo menos ele vai estar voltando, hein É isso Tempo fechou, hein Tempo fechou O juiz muito pressionado Cada MC trouxe sua comunidade pra pressionar o juiz O técnico na frente Ô, Gia Ô, Gia Você é invisível Você é invisível Tira o Johnny daí Tira o Johnny daí Senta o time Senta o time Senta o time Não tô vendo nada Mas tem a vontade de time Brancante Sai daí, mano Tira os cara a daí Falta os cara Sai daí, mano Rancante Senta o time Não conseguem ver que a nossa visão tá encoberta aqui Que a gente não consegue narrar nada Muita gente falando Pouca imagem E muita gente tampando a gente Ó Tem um gol Não muda não Deixa oi Ladrão Deixa oi Aê, aê, Johnny, Johnny, Johnny tá abdicando do gol que foi marcado, o Johnny abdicou do gol que foi marcado, ele quer que deixe oito, ele quer que deixe oito, hein? Olha os ilusões fake, hein? Olha o gol, o gol, o gol, eu só grito gol quando eles comemoram, que eu não fiz mais nada, tira o pessoal daí, mano, não, manda o pessoal sair, mano, caralho, é o Naui, é o Naui, Naui com a bola, pode enfiar, chutou direto, que golaço, que golaço, é o gol do jogo, hein? É o gol do jogo. É pra acabar com as esperanças, o time branco aí, ó, lutando, guerreiro, mas não tem como, não tem como, é um império, família, nada consegue vencer o time azul, claro. Ó, o Sampaoli tá irado no campo. O Sampaoli aí, ó, desmerecendo o Roger Machado, Roger Machado totalmente acuado, perante ao Sampaoli, certo? Total. O clima, o clima tô achou. Tava 13. Tava 14. Tava 14. Eu falo a verdade. Ah, a verdade é o... Ah, a verdade é o... Ah, não, 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 não. O Zulfenk aplicou uma touca. Em dois. Eu quero replay, tem replay nisso aí? Vai, Zamorão! Vai, Zamorão! Igualzinho, velho! O Drizzi deu uma prensada ali que ele... Sobrou pro time azul! Cante com a bola! Chutou! Por cima da meta! Muito, muito fraco! Tem que chutar com mais, né? Qual é a palavra? Tesão! Tesão! Não sei se era essa... Olha o Zulus original! Olha o Thiago! Olha o Thiago! A família que é o Beto lamenta! Perdeu no jogo de cor! Olha o Jaya! Olha o Jaya! Olha o Jaya! Vai Jaya! Vai Jaya! Me engravida! E aí? O time branco me agredindo! A comissão técnica aqui do time branco me agredindo nesse exato momento! Boa! E aí, juiz! E a galera vai reclamar do juiz, hein? Viva amarelo! O juiz não tirou a mão no bolso! Não botou a mão no bolso, na verdade! Ai, 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 ó! Firula, hein? Jaya! Tocou no meio! Naui! 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 Naui é nosso, porra, Naui é nosso! Pode entregar o título, por favor, hein, rapaziada. Valeu, valeu! E aí, ae A galera toda extasiada Faltam seis minutos pra acabar o jogo A galera extasiada O time branco não vê mais esperanças Mas eles acreditam Eles são o que o Brasil tem de melhor E quem tá com eles Vai mandar sub pra UD agora Vai deixar a gente mais rico Porque é isso que ae quer, mano Vamo aí, vamo aí Vamo aí Falou tudo Vamo aí, time branco, time branco Oi? É o que? Ih, tá rolando a máfia do Tá rolando problema com a marcação aí, hein O juiz tá meio perturbado aí O juiz tá no radinho recebendo instrução do que marcar Galera do VAR tá Olha lá, olha lá, o baleiro, o baleiro Como assim? Não tô louca, não tô louca Ele trocou pra fazer o gol, brinquedo Quem é o loucão? O Naui Naui trocou de time Terceira vez que ele troca de time já Caralho, mano E aí, Naui vira a casaca aí, ó Naui pegou Bob Jaya Naui tem mais passagens por times do que Diego Souza Zulu Ai, ai, ai Naui recebeu Quase um golaço do filho do Will Smith Aí o artilheiro entrou, hein, agora em campo Depois do Agora vai ficar bom, hein Mirandinha entrou, vai ficar bom Ó, ratão Com ela Só passar Preferiu chutar nas mãos do goleiro Quatro minutos, hein Quatro minutos Tá acabando, família É hora da verdade É hora da verdade Quatro minutos pra acabar, é isso mesmo? Quatro minutos Dá pra tirar a diferença de seis gols? Sete? E aí, tá quanto? Tá quanto a diferença? Sete gols Tem que marcar dois gols por minuto pra virar o jogo Suco de fruta na área Suco de fruta chutou sem nenhuma esperança e não aconteceu nada Mirandinha com a bola E vem pra cima do Jaya Perdeu Perdeu da casa Da casa o Só chutar Não, preferiu o passe Que isso é bonzinho Suluzão, suluzão, suluzão Ai, ai, ai Suluzão Suluzão, suluzão Suluzão, suluzão Suluzão fake Suluzão fake Miga vida, suluzão fake Eu e minha casa servimos a Suluzão fake O nome do meu filho vai ser Suluzão fake Eu acredito. Três minutos pra acabar. Joga na área. Perdeu. Da casa perdeu. Três minutos pra acabar. Três minutos pra acabar, Juliano. Boa oportunidade agora, hein. Era pra matar o jogo. Pô, ia ficar sete diferenças, perdeu. Mas dá tempo, dá tempo. Eu acredito no time branco. Eu acredito. Três minutos, seis gols? Três minutos, seis gols. Dois gols por minuto. Vamos ver, vamos ver. Bola do time azul. Não, tá indo. Quebra, quebra. Jogou. Ai, passou. E o golaço. Bola. E as esperanças vão acabando. Três minutos pra acabar. Sete. Dezessete. Dezessete a dez. E o sete se repete. Time branco, ó. Time branco ainda. O time não se encontra em campo. Ele não, mas ele não se entregou ainda, o time branco. O time não tá entregue. E não se pegou. A luta. A luta é a maior característica do Brasil. A luta. A luta é a maior característica do Brasil. É isso aí, cachorro. A luta é fake. Gol. Foi gol. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Não foi, não foi. Mas vamos acreditar, vamos acreditar. Dois minutos pra acabar. O juiz quer jogar ou o quê? Ah, não. Agora ele vai pro jogo, né? Um, dois. Um, dois. Acabou a internet dele. Um, dois. Testando o microfone. Vamos ver. Vamos ver. Colosso. Qual foi? Eu não sei nem onde tá a bola, família. Oi? Colosso. 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 Alguém pode chamar o Colosso ali pra mim? Vamos lá, vamos lá. Bola com o Bob. Bola com o Bob. Bob vem dominando, chutou, bateu e aí fora. Fora, fora, mas o Bob segue tentando. Quantos gols o Bob já fez, já? Ah, o Bob fez os quatro gols, né? Os quatro, quatro. Isso, quatro gols o Bob em busca do quinto. Enquanto... Enquanto você ouvir o coro aí, o pessoal pedindo o cante em campo. Ele que é muito querido. A bala com o Zuluzão fake, hein? Ô homem! Ô homem! Pedalou! Pedalou! Ratola! Zuluzão fake! Zuluzão fake! Ah! E a zaga corta! É, é pra eu ficar aqui. Acabou o jogo. Acabou! 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 Vem, vem! Vem time azul, vem dar o depoimento! Vem! É isso! Eu estou... Eu estou maravilhado! E ae! E ae! A luta, ela é importante no futebol também, certo? Do outro lado a gente tem o vencedor, mas tem também quem se humilhou aí, ó. Quem se matou e não fez porra nenhuma. Fala aí, rato, o que você acha do jogo? Antes de você falar que eu fiz porra nenhuma, eu dei um L no Mike, dei um chapéu no Brásio e meti dois gols. E perdeu do mesmo jeito, é isso! Mas, e... E aí, Jaya! Fala aí! Bov! Campeão! Caralho! Coisa linda! Alô, ei! Som! Vamos receber o time campeão aqui, Bov 13, com o técnico Sampaoli, coisa linda! Coisa linda! Ah! Pode crer. Tem um fio aqui. Vem pra cá, ó. Fala espanhol, Sampaoli? Sim, sim, sim. Do outro lado. Qual que foi o segredo pra matar esse time aí, já logo no primeiro tempo? Eles mesmos. Eles mesmos. Eles mesmos. Eles mesmos. Não, não, não. Grande campeão. Aqui, Bov 13. Muito bom. Bov fez... Não sei nem se tá rolando já, se tem câmera, se não tem. Ainda não. Esperar aqui. Hoje vai parecer o Flamengo... Ah, vai embora daqui! Aê, família! Aê, família! Vamos trazer os Luzão Fakes, hein? Luzão! E aí? Vamos mandar uma rima aí sobre a vitória. Tá ligado que foi facinho. Porque o braço entre o campo da Rolinha Pique e o Ronaldinho. Aí. Já fiz igual com todos os jogadores de valores, mas hoje aqui foi como ganhar uma limitação. Aê! Monstro! Ó o técnico perdedor! Vem cá! 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 Cô! Aê time! Vem cá! Nunca critiquei! É isso aí, o juiz ladrão, eu, passou a visão, roubou muito. ihan... É isso, acabou a partida, acabou o sequestro, finalmente eu posso voltar para a memória dele. Os jogadores aí sendo aclamados, sendo elogiados. Altair Bala, que é isso? Mais passos Jaya e o melhor jogador é você se decidir. Mais passos Jaya, é isso? É, o melhor jogador... Ah, esse aqui a gente ganha. E o artilheiro, Altair Bala, é isso? Demorou. É o 12 de branco. É o 12 de branco. Ah, aqui é o Zuluzão ali, né? Mais passos tem aí? É o garçom. Ah, o garçom, pode crer. É isso, é isso. Então quando quiser, irmão. Deixa eu ver se está dando para ouvir ainda. Alô, alô. O Phil só chega que está aqui, velho. Fechou. Alô. Ah tá, nós estamos no ar ainda, nós estamos no ar. Estamos no ar, estamos no ar. Chama alguém para ser entrevistado aí, velho. Eu não aguento mais falar, velho. Chama o Zuluzão fake. Oh! Oi, Gibi! Demorou, demorou. Daqui a pouco entrevista com o time campeão. Foi o mesmo cara que foi o melhor? Mas é, a gente quer falar com o homem, certo? Ah, entendi, entendi. É que eu não sei quantos que foram os gols, né? Aí, o Zuluzão fake está vindo, ó. Filma o homem, filma o homem. Pode crer. Jesus, o Zuluzão fake. Cheguei aqui aí. Eu vou fazer o do garçom primeiro, acho que é mais... Porque como o deles são dois, né? Você, mano, você entrou em campo. Você deu esperança onde não tinha. Você foi o sol no eclipse. Na entrevista aí que tu foi o garçom. Tu foi o garçom. Tu foi o garçom. Chama aí, chama aí. Tá lá, ó. Tá lá. E aí, rapaziada. Eu cheguei atrasado. Cheguei, cheguei. Isso é fotoficial? Família daquele momento. É uma cara que ele sabe que ele sabe que é os uns nomes, ó. Que nem um homem. Não, não. É uma cara que ele sabe 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 que ele sabe, mas Shieldác, healthieve, health, 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 health. Ok. Eliza, da gelade Ross. Vamos ao layar o palco, vamos ao layar… Entrou, deitou, trouxe ânimo É isso, mano, eu falei com o homem Não precisa de mais nada E aí, vai ter entrevista ainda com o time vencedor? Tá bom? Demorou Aê Aê Aguarda aí, aguarda aí Aguarda aí Garçom primeiro, garçom primeiro Vou trocar a ideia Garçom, garçom Tem que ver qual que é a câmera aqui Essa aqui Isso aqui Ó, estamos aqui com o Jaya Quantos passes hoje, Jaya? Eu não consigo nem contar Eu nem sei quantos foram, mas eu sei que hoje eu servi Quase todos os gols do meu time passaram por esse pé E foram quantos? 17 17 gols E qual que é o segredo? O segredo é feijão com arroz de manhã e um suco de uva Tá aí Jaya, garçom do campeonato Agora, vamos lá, artilheiro Artilheiro, artilheiro, artilheiro Artilheiro Artilheiro, esse é o último, né? Artilheiro não tá aí? Aí você é mal virar casado Aê Hoje você tava Hoje você tava só o Diego Cruzão fake Ó, tem um nome real que na transmissão ali ninguém nem sabia Ninguém Balak Altair Balak Altair Balak Artilheiro do campeonato, quantos gols? Mano, eu não contei, mas acho que foi mais de cinco, mano Mais de cinco Mas tu é jogador de futebol profissional? Já foi? Eu joguei no Corinthians, no Palmeiras, joguei na Ucrânia Sempre com esse nome artístico, Altair Balak Pra cá Machucou o dedo aí e tudo, hein, cara? Machucou o dedo, machuquei a cara, machuquei tudo Mas o importante é que deu pra participar e fazer uns golzinhos aí, né, mano? Fechou, mas então eu tenho mais uma surpresa pra ti Porque tu também foi o melhor jogador do campeonato Traz aí a placa MVP do campeonato aqui Aí, ó Mais um pra levar os troféus dele aqui Emoção, conta aí como é que foi Mano, pra mim é gratificante estar com essa rapaziada aí Eu sou fã de muitos deles E estar aqui jogando futebol com a rapaziada Que futebol é minha vida, né? O que eu faço desde criança Pra mim é gratificante, mano Só agradeço e é isso aí Da hora aí Tu aceitaria um convite aí pra fazer uma rima com os caras? Mano, eu aceito sim Eu não sei rimar, mas nós tento, né? Não foge da luta não, tá ligado Pô, eu vou botar no tubalão A gente vai ter essa rima então Vou marcar aí Pode ser contra o Drizzy? Pode ser, mano Tá ligado Vai conseguir agora ganhar dessa vez E aí, Drizzy, curtiu o futebol? Ai, pra caralho aí, ó É essa que interessa É essa parte que interessa Pode crer Da hora Obrigadão, cara Jogou muito Muito obrigado Muito bom Arregaçou o Drizzy também Muito bom Muito barulho Difícil entender qualquer coisa Mas ficou no caralho Deixa eu falar Sabe por que que é MVP? Ele é o mais viado da partida É o mais viado de todos Uh! Boa, B3 Quantos gols? Dois gols, galera Foi pra quem? Dedicou? Pra minha esposa Pra minha filha, certo? Cristal Alice Daisy Amo você Cristal Alice, bonito nome Parabéns Minha princesa Agradece, familiar Você que tá conectado aí O bagulho foi doido Espero que vocês tenham gostado Sigam os monstros aí Que são os nossos patrocinadores E é isso, pô Só alegria, caralho Valeu É isso aí Agora a foto geral vai rolar aí Vamos tirar foto com a galera E amanhã tem festa I'm down for whatever Perfect I just took your hoe That's a mistake She don't fuck with you Because you bitch made All gold, everything I'm rocking big chains I don't give a fuck But what a bitch thing I, 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 I just took your hoe That's a mistake She don't fuck with you I, 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 I